Vou te falar uma coisa para vocês, santistas. O futebol está muito mais Copa do Mundo hoje, né? Mas o Santos contratou um treinador muito bom, que é o Daryl Helman. Vai ter ordem agora na casa do Santos. O Santos precisa contratar jogadores com qualidade para vestir a camisa do Santos. Você pode ter certeza que o Daryl Helman vai fazer o Santos um time mais forte, equilibrado, taticamente. Diga-se de passagem, é a grande força dele, do Fluminense e do Internacional. E ele é um treinador espetacular.